E aí, meus queridos! Tudo bem com vocês? Galera, aqui quem fala é o Mage, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Galera, saiu o teaser do novo mapa aí do Paladin, certo? Mais pra frente a gente vai fazer um outro vídeo testando e olhando cada pontinho desse mapa, investigando, vendo easter eggs, procurando cada cantinho desse mapa. Aguardem aí no canal, que assim que sair no PTS a gente vai ver, certo? E só lembrar uma coisa antes de passar o teaser pra vocês aqui. Hoje, 7 horas da noite, vai rolar uma live aqui no canal, aqui no YouTube, eu quero ver todo mundo participando. Beleza, galera? 7 horas, hein? Anota aí hoje. Então, fiquem aí agora com o teaser. Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Querida Criança de Deus.